Então, deixa eu falar com você que já tem mais de 45 anos, 50, ou já está quase com 68, como é o meu caso. Você sabe que o homem tem o problema da próstata. Então, quando ele passa dos 40 e poucos anos, ele já precisa muitas vezes ter essa preocupação. Então, ele precisa tomar alguns suplementos de ômega 3, zinco, magnésio, uma série de coisas. Ou então, ter uma boa alimentação, ou incluir na sua alimentação algumas nozes, algumas sementes. E uma das sementes mais importantes, mais eficazes, como um bom suplemento, é a semente de abóbora. Aqui em casa, quando aparece aqui abóbora, que a mulher faz, ela deixa a semente aí, e aí eu seco. O que você faz? Você pega a semente, seca ela no sol, bem sequinha, ela fica bem desidratada, e aí você come a semente, você mói ela, faz uma farinha, ou então você seca ela no forno. Quando a gente fala assar, às vezes a pessoa torra a semente, não é para torrar, é para deixar ela bem sequinha, bem desidratada. Essa aqui, você vê como é que ela está? Eu sequei ela no forno. Eu tenho um forninho elétrico, até lá no meu salão, e aí eu sequei ela no forno. Você vê como que ela está? Então, a semente de abóbora, aqui tem tudo. Aqui tem ômega 3, aqui tem zinco, aqui tem magnésio. Então, a semente de abóbora, você fazer o hábito de comer uma porçãozinha de semente de abóbora todos os dias, certo? Ela não vai resolver todos os problemas, mas isso aqui é o melhor que existe. Não existe outra semente, porque nozes, castanhas, essas coisas, é muito bom. Você deve incluir na sua alimentação e evitar todo tipo de farinha branca e evitar bastante os açúcares, certo? Evitar açúcar, não é para você parar de comer açúcar, é evitar comer menos e evitar as farinhas brancas. Parar de comer pão, bolo, essas coisas, certo? Principalmente se você já tem mais de 65 ou se você está, como eu, com quase 68. Então, aí você contradiz aquela coisa da ciência, que depois dos 50, 60, que você começa a perder músculo. Aí você fica com aquela coisa velha, toda mole, né? Aqui, eu tenho quase 68 anos, certo? Mas como eu, muito tempo, não fico comendo farinha branca, não fico comendo pão, margarina ou essas coisas, eu tenho uma alimentação relativamente saudável, então eu fico com a minha testosterona lá em cima, certo? Porque a próstata é uma glândula, então ela, com a idade, ela começa a crescer. Ela é pequenininha quando você é novo e ela começa a crescer. E depois que ela fica bastante grande, até com os seus movimentos, se você rodar bicicleta, se você montar cavalo, se você andar muito, certo? Ela machuca, inflama, certo? E depois ela pode ficar inflamada e até virar um câncer, certo? O chamado câncer de próstata. Então, você deve cuidar bem da sua alimentação, incluir as nozes, certo? Por exemplo, uma castanha do Pará. Você não precisa comer mais do que duas castanhas por dia. A semente de abóbora é uma pequena porção. Digamos que esse potinho aqui, está vendo o tamanho desse potinho aqui? Digamos que isso daqui, você faria aqui umas quatro ou cinco porções, certo? É um pouquinho só que você tem que comer, certo? E se você quiser fazer uma farinha dela, moer, pisar, certo? Então, aqui tem outra coisa que é muito importante, que são as fibras. É muito rica em fibra também. Semente de abóbora, certo? Nunca mais jogue fora. Essa aqui é a sua salvação para você não ter problema de próstata, não ter problema de brochar e manter a sua testosterona lá em cima e não ficar com aqueles músculos velhos. Você encontra cara aí com 60 anos que ele fizer assim com o braço, blá, 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 blá. Olha aqui, ó. Certo? E... Se inscreva no meu canal no YouTube, Elijalma Ferreira, tá? Dá uma curtida lá, faça um comentário. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.